Com esta sétima avaliação ainda em curso, os sindicatos da função pública marcaram para sexta-feira mais uma manifestação em Lisboa. A coordenadora da Frente Comum reafirma que a luta é contra o corte nas funções sociais do Estado. Eles vão carregar novamente nos funcionários públicos e aquilo que tem ali à mão. Vão novamente tentar implementar medidas através... Você considera que este alargamento do prazo era necessário? Eu considero que o que era mais importante era o governo reparar nas propostas da CGTP, que é negociar um regulamento com o Banco Central Europeu no sentido de não pagarmos juros, podermos ir diretamente ao Banco Central Europeu a pescar dinheiro e aí isso era muito mais vantajoso que um ano de dilatação do prazo. E também tentar negociar os juros de dívida que temos e, portanto, o que era necessário era nós partirmos para outra, como é que costumo dizer, sair na gíria. Não é só o alargamento do prazo. Isto poderá ajudar minimamente, mas não ajuda nas questões essenciais. E, portanto, é preciso o governo parar e ver por aqui que isto não tem retorno. São propostas que a função pública vai reafirmar na sexta-feira numa manifestação em Lisboa.